Quero saber quem sou eu Sou aquele que pede chorando Que diz coisas loucas Sou quem grita pro mundo inteiro a ouvir E é você que eu amo Quer saber quem sou eu Sou aquele que implora e diz que é seu Mas você nem dá bola E da boca pra fora diz que me perdeu Vou jogar tudo na sua cara Já chorei, já pedi, implorei Já cheguei quebrando tudo Te mostrei meu jeito carinhoso E que também posso ser bruto Sempre quando precisar Você sou tudo que você jogou fora Nosso lance era perfeito Já cansei e tô caindo fora Se virar com esse jeito seu Quer saber quem sou eu Sou aquele que implora e diz que é seu Mas você nem dá bola E da boca pra fora diz que me perdeu Vou jogar tudo na sua cara Já chorei, já pedi, implorei Já cheguei quebrando tudo Já cheguei quebrando tudo Já cheguei quebrando tudo Te mostrei meu jeito carinhoso E que também posso ser bruto E que também posso ser bruto Sempre quando precisar você Sou tudo que você jogou fora Sou tudo que você jogou fora Nosso lance era perfeito Já cansei e tô caindo fora Se virar com esse jeito seu Diz agora quem foi que perdeu Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL